Olá amigos, tudo bem? Eu sou o Renato Suete e estou deixando esta mensagem breve para dar um aviso, uma mensagem com muito carinho, com muito respeito a você homem ou mulher que usa redes sociais, Facebook ou outras redes sociais. Por favor, não leve para sua casa ou marque encontros e vá com pessoas que você conheceu em rede social e que você não as conhece pessoalmente ou anteriormente. Vejamos o que aconteceu com aquela mulher bonita na Barra da Tijuca, que foi espancada e quase morta. Tudo começou através de um relacionamento que se iniciou na rede social. É muito perigoso, porque você conversando com uma pessoa em rede social, você não sabe quem está do outro lado. Outra observação que eu gostaria de fazer, não fique mostrando as suas viagens, não fique mostrando a sua casa, não fique mostrando quando você foi em Busos, quando você foi em Cabo Frio, quando você fez uma viagem no exterior, não fique mostrando aquilo que você tem, suas viagens de avião. Você não sabe quem está do outro lado. Redes sociais são perigosas. Esta mulher que vai ter que ser operada, uma mulher linda, uma mulher bonita, vai ter que passar por cirurgia para refazer o seu rosto. Tudo começou quando ela se apaixonou por alguém através de uma rede social e assim convidou esta pessoa para a sua casa, para a casa dela. Não faça isto. Tenha mais cuidado e não se exponha nas redes sociais. Nós somos novatos em redes sociais aqui no Brasil, mas muitas pessoas estão perdendo vidas, estão tendo muitos dissabores e problemas devido a esta ingenuidade, vamos dizer assim. Tome mais cuidado e fale o essencial naquilo que é necessário dentro das redes sociais. Eu sou Renato Suete, um grande abraço para você. Espero poder ajudar com esta massagem.